Música 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 Isso é o aniversário da Pequepega São Paulo Música 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 Viu! 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 Ih, você tem que ver eu. Oh! Cata-chan! Pazza! Pazza. Pazza! Pazza. Pazza! Pazza! O joelho dele, amigo! Vamos aberto meus braços. Vamos aberto nos joelhos dele, amigo. O joelho dele, amigo. A sua brava dele! Que gole, amigo! Que gole! Vamos tirar uma costura. Vamos tirar uma costura. Mãe na calça dele. Olha aí, ó. Aqui, ó. é Eita! Olha o Samuel! Olha o Samuel! Agora é que é o Samuel! Agora é que é! Respira! Olha o Samuel! Samuel! Não derrubam! Não derrubam! Deixa eu fazer a cara do seu timão não! Feliz, ele é o Samuel! Não derrubaram! Olha o Samuel! Aquela é o Samuel! Aquele é o Samuel! Aquele é o Samuel! Aquele é o Samuel! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Aquele é o Samuel! Azaria! Baixar! Malhar! Curtindo uma fina dessa dessa da... Aٹria! Atenra-se! ...aqui o David Pearl! É o Gabriel! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite!